Salve família! Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como transferir dinheiro do seu PIX, do Caixa Tem, pra qualquer outra instituição financeira, ou seja, qualquer banco. Só que é o seguinte, pessoal, assiste o vídeo até o final sem pular, porque vocês vão aprender muito, inclusive algumas funcionalidades extras do PIX, e tem que tomar cuidado com uma coisa, um passo específico. Se você fizer esse passo, vai dar problema se você não entender como que ele funciona. O PIX é novo, ele é um novo meio de pagamento aqui do Brasil, e particularmente vai ajudar muitas pessoas. Então, galera, vocês vão fazer acesso ao Caixa Tem aí, vocês vão abrir o aplicativo, como vocês estão vendo, e aí tá vendo essa abinha aí, onde tem todas as informações? Como vocês podem ver, o PIX não está aí, ele está descendo o scroll. Então rola pra baixo a telinha, e aí vai ter a opção de PIX. Geralmente é a última opção, ou as penúltimas aí, dependendo da atualização e da versão do seu software do Caixa Tem. Então você achou o ícone escrito PIX, você vai clicar no PIX, beleza? Quando você clicar no PIX, automaticamente ele vai abrir essa telinha aqui. Se você não fez o cadastro, essa é a parte importante que você tem que prestar atenção. Mas rapidão, não esquece, família, se você não é inscrito aí, clica no botãozinho de inscrever-se e ativa o sininho das notificações, pra você não perder nenhum vídeo, pra você aprender bastante. Aqui tem muito conteúdo top, e também tem conteúdo de como ganhar dinheiro pela internet, e eu não cobro nada por isso. Todo vídeo aqui é grátis. Ah, família, não esquece também, já clica no botãozinho de like aí, que dá aquela fortalecida bruta. E aí, galera, é o seguinte, tá vendo aqui ó, aqui já é seu PIX. Ele vai dar uma breve explicação do que é PIX, de como fazer, e do que são chaves PIX. Mas resumindo aí, família, de forma bem simples pra você entender, as chaves PIX são chaves pra identificar o seu cadastro no PIX. Você só vai ter que se preocupar em cadastrar todas as chaves em diversos bancos, se você utilizar mais de uma instituição financeira. Ou seja, se você utiliza só o Caixa Tem, tranquilo, pode cadastrar todas as chaves no Caixa Tem. Só que se, por exemplo, você usar o Caixa Tem em um outro banco, você pode dividir as chaves PIX. As chaves PIX são identificação, pra poder identificar qual banco que você está. Lembrando, se você não tem o cadastro da chave PIX, você consegue fazer transferências e transações, utilizando o número da agência e conta e banco também, normalmente, tá? Não tem nenhum problema, beleza? Aqui a gente vai utilizar o exemplo do cadastro da chave PIX, por meio do CPF. Então, aqui eu tampei essas informações, informações particulares. E aqui você tem algumas opções que você pode cadastrar como chave PIX. CPF, celular, e-mail e outra chave de acesso. Por exemplo, se você cadastrar só o CPF no Caixa Tem, que é o exemplo que a gente vai fazer aqui, o CPF seu vai ficar atrelado ao Caixa Tem. Então, quando você passar a sua chave PIX, que você quer receber do Caixa Tem pra outra pessoa, você passa o CPF, que seu CPF está vinculado ao PIX da Caixa Tem. Aí você vai e cadastra o número de celular em um outro banco. Se você quer receber no outro banco, você passa o número de telefone. Ou se você não tiver chave PIX cadastrada e quiser receber por PIX, você só passa a agência e conta. Muito simples, não é verdade? É, tranquilo. Então, a gente vai clicar e cadastramos o CPF. Então, o seu CPF foi cadastrado como chave PIX. Ou seja, acabei de vincular o CPF aqui no nosso Caixa Tem. Na sequência, ele já vai liberar acesso, vai dar tudo certo. Agora você é PIX. Show de bola. Agora a gente consegue fazer transação sem cobrar nenhum centavo, qualquer hora do dia, 24 horas, e cai instantaneamente. Na sequência, ele vai dar várias opções do que você pode fazer com o PIX dentro do aplicativo do Caixa Tem. Então, você pode pagar, receber e diversos outros. Aqui a gente vai fazer um pagamento, tá? Então, você vai clicar em pagar, que é o que? A gente vai transferir do nosso PIX para outra pessoa. Aí, vamos supor que a outra pessoa que você quer transferir já tenha uma chave PIX cadastrada. Então, a gente vai por chave PIX. Mas, tá vendo? Se não tiver, tem outras opções para fazer a transação. Então, vamos clicar em chave PIX. Lembrando que você tem que ter acesso à chave PIX da outra pessoa. A gente vai colocar aí qual tipo de chave PIX. Se é o telefone dela, se é o CPF, se é o MEI, ou se é uma chave aleatória, tá? Uma chave gerada pelo próprio sistema. E vamos clicar na opção que mais convém. Nesse caso, a gente vai clicar em CPF, tá? Porque a gente vai utilizar o CPF da pessoa para fazer a transação. Porque a maioria das pessoas cadastram o CPF por questão de facilidade, tá? Vai ter uma opção aí de você colocar o CPF da pessoa. Colocou o CPF da pessoa, meus queridos? É só você colocar o valorzinho que você deseja transferir. Isso mesmo. Não esquece, família. Deixa o like. Afunda o dedão nesse like aí que dá uma fortalecida bruta. E comenta aqui se deu certo ou não deu certo. Vamos continuar aqui na sequência, beleza? Ó, aqui ele vai confirmar os dados da pessoa para você ver certinho se é realmente para essa pessoa ou não. E aí você vai clicar só no sim. É isso mesmo. E vamos fazer a transferência. E aí é só comemorar, meus amigos. Ó, transferência realizada com sucesso. Família, se você acabou de ser inscrito por conta desse vídeo, seja muito bem-vindo à família Planeta Mágico, a família que mais cresce no YouTube. E comenta aí abaixo se caso deu erro. Se deu algum erro, aonde deu erro. E o modelo do seu celular. A gente ajuda bastante as pessoas com base nas informações. Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo. Tamo junto e tchau!